Um adolescente menor de idade foi apreendido pela Polícia Judiciária Civil de Ponte Selacerda nesta quinta-feira, no finalzinho da tarde, bem ali nas proximidades do frigorífico Marfrig, no Jardim Marília. Com ele, os policiais encontraram uma certa quantia aparentando ser drogas. Tudo vai passar por uma perícia da Politec, mas no primeiro momento, os policiais notaram a presença de entorpecentes. Vários papelotes grandes, maços, digamos assim, de drogas e todo o material está aqui apreendido. Balança de precisão também e um outro produto, um cheiro muito forte ali de um outro produto, provavelmente para disfarçar o odor dos entorpecentes. Já no início da noite, esteve concedendo uma entrevista coletiva com a impressa, o delegado que está presidindo este inquérito, doutor Guilherme Rocha. A Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que haveria um indivíduo realizando comércio ilícito de substâncias entorpecentes pela região próxima à região do frigorífico. De imediato, já realizamos diligências, identificamos o local em que estariam armazenadas as drogas, continuamos realizando outras diligências e, no final, apuramos que o indivíduo suspeito estaria trabalhando em um estabelecimento comercial ali nas proximidades mesmo. Nos deslocamos até o referido estabelecimento, conversamos com o proprietário, que foi solisto, indicou quem era o funcionário que nós procurávamos, qual veículo ele estava utilizando e, quando chegamos até o veículo, no porta-malas, encontramos essa quantidade de substâncias análogas. Agora, doutor, ele ofereceu algum tipo de reação, chegou a tentar justificar alguma coisa ou não? Não, não ofereceu nenhuma espécie de resistência, foi solisto aos comandos dos policiais, foi solisto nas respostas das informações que nós perguntamos. Ele afirmou que pegou essa droga de uma pessoa que não conhecia e que entregaria para uma outra pessoa que também não saberia dizer quem era. Agora, doutor, ele é menor de idade, não é? Sim, ele é menor de idade e há um procedimento específico previsto em lei para menores de idade, mas, por parte da Polícia Judiciária Civil, os procedimentos cabíveis em sede policial serão tomados. Já foi puxada a ficha criminal desse menor, se ele tem passagens ou não? Não, ainda não foi feita uma checagem de passagens, mas, pelo que ele informou, não teria nenhuma passagem, seria a primeira. Doutor, o que percebemos aqui também é um cheiro forte, além da droga, um outro produto aqui que foi apreendido com o indivíduo. Isso, esse produto de odor bastante característico foi apreendido em conjunto com as substâncias análogas a entorpecentes. Nós acreditamos que seja para passar ao redor das substâncias, para disfarçar ou, talvez, atrapalhar possível o farejamento de cães, por parte da Polícia Rodoviária Federal, por parte do GFROM. Ele alega que essa droga iria para algum lugar, que iria vender e estava só transportando para alguém? Ele alega que recebeu de um indivíduo e estaria passando para outro, que não é a propriedade dele, que ele não saberia nem de quem recebeu, nem para quem estaria enviando. Doutor, agora como é que fica o procedimento? Sabemos aqui que não tem um local adequado para apreensão de menores. Ele deverá ser ouvido e liberado? Qual é a providência que deverá ser tomada? A análise de qual providência a ser tomada vai depender das características da droga. Nós esperaremos o laudo pericial, comprovando qual é a quantidade e a depender da qualidade da substância, pode ser tomado dois procedimentos. Ou ele é ouvido e liberado, ou ele é apreendido e encaminhado para o Ministério Público, onde estará ouvido? Este menor, que segundo informações, era um marceneiro, mas estava ali disfarçado desta profissão para poder fazer o comércio de entorpecentes aqui na região de fronteira. Qualquer denúncia para a polícia pode ser feita através do 197. Com imagens de Marcos Parreira, Dona Imbil, para a TV Guapurei Record.